Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! Sim, você não leu errado na thumbnail, caras! Ghost of Tsushima terá um modo multiplayer cooperativo, velho! A Sunker Punch acabou de anunciar o novo modo do jogo, através desse trailer que vocês estão vendo aí. E o melhor de tudo, gratuitamente! Tudo de grátis, moleque! Você vai receber uma atualização totalmente free que vai trazer essa novidade no seu gameplay. Se você estava com saudade das missões cooperativas de Assassin's Creed Unity, Saca só o que a Sunker Punch está fazendo pra você, irmão! Muito legal! Bora descer a espadada em todo mundo junto dos amigos! Isso vai ser incrível e eu mal posso esperar pra testar. Assim como vocês, por essa, galera, eu não estava esperando! Nunca passou pela minha cabeça que eles iriam colocar um co-op, cara! Um modo multiplayer co-op aqui no jogo! Achei demais! O novo modo ainda não tem data pra chegar, tá? Mas foi confirmado ainda pra este ano! Não vamos jogar com o Jim ou com colegas que ele conheceu na história principal, mas como dito no próprio blog da Playstation, o multiplayer, ele se concentra em quatro novos guerreiros que foram construídos como lendas em histórias contadas pelo povo de Tsushima. Tá ligado aqueles contos que a galera fica contando durante a missão de história? Então, parece que é mais ou menos isso aí. Diferente do jogo principal, onde tudo é mais focado no mundo real, paisagem linda e tudo pé no chão, aqui, nesse modo por nome Legends, tudo vai ser bem dark, eles mesmos dizem, bem assombroso, e com inimigos inspirados nos contos folclóricos japoneses e também na mitologia. Algo mais como tipo Nioh, tá ligado? Eu vejo que transformaram o Ghost em algo que a gente já conhece em Nioh. Bastante mitologia, Onis, né? Aqueles monstros e tal, vai ser bem essa pegada aqui. Foi dito, pessoal, que nós vamos poder jogar em até quatro players, meu. Cada um vai poder escolher uma das quatro classes, né? De personagens aí, sendo Samurai, Hunter, Ronin ou Assassino. Cada uma delas já confirmaram que terão habilidades exclusivas e que eles vão revelar, né? Com o decorrer do ano aí. Jogando no modo de dois players, vai existir muitas missões de história cooperativa. Mano, isso me deixa muito feliz, cara. Teremos aí, tipo, algo que, como eu falei, né? Alguns contos novos, exclusivos, pra você poder jogar você e mais um amigo. E, pelo que foi dito, a dificuldade, ela vai aumentar nesse modo e vai exigir sincronização, muitas das vezes, né? Com o seu parceiro aí, pra não dar ruim, cara. Jogando com quatro players, vai ter missões de ondas, né? Chegando aí, cada vez, uma onda atrás da outra, cada vez mais difíceis. O que a gente já tá acostumado com esse tipo de modo, né? E, segundo a publicação ali, com inimigos Onis, como eu falei, recheados de magia. Galera, eu não sei vocês, mas eu tô muito, tipo, muito feliz com isso, cara. Eu tava esperando aí uma DLC, né? Confesso, eu tava esperando uma DLC do jogo e tal. Algum meio, né? De continuar jogando. Um NG+, né? Que ainda não saiu, mas eu tenho certeza que vão colocar isso aí. Não tem como não colocar isso no jogo, né? Com certeza eles vão. Mas essa aí, de multiplayer, cara, co-op, quatro pessoas jogando... Não, eu não esperava isso. Parabéns, equipe da Sunker Punch. Cara, isso é demais, principalmente pra galera, né? De Assassin's Creed, que tava carente de algo parecido. Mano, ó, espero que seja muito legal. Não vejo a hora de testar e assim que chegar é óbvio que vamos trazer aqui no canal, beleza? Pessoal, comentem aí o que vocês acharam. Notícia rapidinha, tô fazendo aqui no meu horário de almoço de novo, correndo, pra que vocês estejam cientes da novidade, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Um forte abraço pra todo mundo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.